Olá, galerinha! Como vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o artista plástico Atos Bucão. Esse artista, ele criava os seus painéis com linhas e formas, mas sabe o que ele utilizava? Azulejo para compor. Se vocês forem lá no livro desenhar, olha lá, e abrindo a página 23, vocês vão ver uma obra de Atos Bucão. Olha lá o painel que ele criou, com várias formas e linhas. A tia vai chegar aqui mais perto para vocês poderem ver. Ele utilizava pontos, formas e linhas, e assim ele ia criando os seus painéis. Hoje, nós também vamos criar um painel estilo Atos Bucão. Você vai lá no material de apoio, eu já destaquei o meu, e você vai destacar os seus azulejos. Tia, o que eu faço nessa página? Muito fácil! Você é o artista, crie da maneira que você achar bonito, que você achar legal o seu painel. Mas não se esqueçam de unir os pontos e de unir as linhas. Existem várias formas de você fazer isso. Eu mesma já fiz, e fiz de duas maneiras. Vou abrir aqui para vocês. Eu fiz esse, que eu fui unindo tudinho. A cola fez ele andar, fui unindo tudinho, e até criei um círculo. E fiz esse também, que eu fui colocando um embaixo do outro. Mas fui unindo as minhas linhas e criei a minha obra de arte. Para você que está sem livro, você pode fazer também. Pede a mamãe para desenhar. Olha lá! Eu fiz, botei meus pontos e recortei. Assim, eu criei vários azulejos. Olha os meus azulejos! E montei também a minha obra de arte. Coloquei aqui nessa folha. Mas você pode usar a folha que você tiver na sua casa. E aí, você vai unindo, e vai formando, e vai vendo o que você vai estar criando. Você pode olhar na sua casa também. Se existem paredes com desenhos, com formas e linhas que vão se unindo e criando outras imagens. Ele utilizava azulejos para comprar os seus painéis. E hoje, nós também vamos fazer isso, né? Assim como a tia já fez aqui, vocês vão fazer também. E criar o painel de vocês. Não se esqueçam que vocês são os artistas. Faz da maneira que você quiser. Da maneira que você achar que vai ficar bonito. E depois, amostra para a mamãe, amostra para o papai. Se quiser me amostrar também, eu estou lá na agenda vendo tudo. Não se esqueçam das nossas lives, sim. Toda segunda e quarta-feira, nós podemos matar a saudade. E aprendermos juntos mais algum conteúdo. Mais uma letrinha, mais um número. E a tia vai falar lá também sobre esse artista. Um grande beijo, meus amores. E até o nosso próximo vídeo.